Música Estou passando aqui para fazer um convite muito especial para você é o lançamento do meu livro Antônio Gonçalves de Lima uma história de amor e dedicação ao povo riacho-antoniense o livro traz a trajetória política do líder Antônio Gonçalves de Lima bem como aspectos históricos, geográficos do município de Riacho de Santo Antônio traz ainda toda a história da emancipação política do município de Riacho então eu espero você no lançamento do meu livro que será dia 15 de setembro às 19h na Câmara de Vereadores Casa Antônio Victor de Lucena em Riacho de Santo Antônio até lá, eu espero você Música